Muito boa tarde a todos, eu prometo ser breve porque já sei que tiveram aqui já 10 horas, eu tenho-vos acompanhado online pelos dois dias, não cheguei às 10, quase, quase, eu tenho-vos acompanhado online, então realmente de parabéns. Primeiro que tudo gostaria de agradecer o convite aos organizadores desta terceira cimeira das Regiões da Saúde, pelo seu conteúdo, pelo que eu tenho visto até agora e sendo, tendo como fundo, claro, a nossa bela ilha só pode ser um sucesso, não é? Portanto, estão de parabéns. Temos participado hoje numa espécie de bootcamp, um campo de treino de inovação na saúde e quando falamos em inovação há vários temas que chamam a atenção e que são verdadeiramente importantes para a transição digital da Madeira e para a transição digital na saúde. Palavras como, ouvi palavras como eficiência, resiliência, proteção de dados, cibersegurança, virtualização dos cuidados de saúde, capacitação dos nossos profissionais, cirurgia robótica e abordamos todos estes temas que realmente fazem parte e têm que ser considerados na transformação digital, mas para conseguirmos estas necessidades há um fator essencial a ter em conta e isto é em termos de uma infraestrutura que tenha a capacidade de possibilitar tudo isto que nós temos estado a falar nestes dois dias. Considerando já o significativo aumento dos dados, portanto, dos dados digitais que esta transformação irá trazer. Por isso vou-vos falar hoje sobre o pilar destas tecnologias todas, porque se me perguntarem se isto tudo que tem sido apresentado até agora é possível aqui na Madeira, eu vou-vos dar a resposta à Cristiano Ronaldo, que é sim, ok? Podemos, vamos fazer isto na Madeira. Já estamos a fazer isto na Madeira. Portanto, em termos de tecnologia 5G, é neste momento a única rede móvel que tem a capacidade de conectar isto tudo com tudo, ter a possibilidade de ter todos estes serviços para os dentes, para os pacientes, para os cidadãos da Madeira. Conectar tudo com todos em tempo real a uma velocidade extremamente rápida e ao mesmo tempo minimizar o impacto ambiental com quase 90% de redução no consumo de energia, o que depois transfere-se também numa redução de custos. Tendo também uma maior proteção contra ataques informáticos como os conhecemos hoje. Portanto, isto é muito importante porque o que o 5G vem trazer também é que toda a informação que está dentro, portanto, que está na rede de 5G é encriptada automaticamente. Portanto, vamos agora à apresentação. Aqui. Ah, ok. Pronto. Então, temos aqui... Não... Ok. Então, primeiro, o básico dos básicos. A infraestrutura. O que é que é este 5G? 5G. Eu, quando estou a fazer uma arquitetura, portanto, de informática tecnológica, eu tenho sempre, portanto, uma base no meio. Faço sempre tipo uma mandala e começo sempre no centro com o que é mais importante. Na saúde também são os pacientes, portanto, eu começo sempre com os pacientes. Os pacientes são o centro do que nós... Toda a tecnologia que nós vamos construir tem os utentes no meio. E, portanto, se nós vamos traduzir isso para a tecnologia, se fosse o mais importante de todo, de todas estas tecnologias que nós vamos fazer, é a infraestrutura base. É a base, é o centro, o centro da mandala. Que neste momento, o único enabler que nós conhecemos neste momento que pode fazer isto tudo realmente é o 5G. Porquê? O 5G vai facilitar tanto o Big Data, portanto, vocês vão ter muitos dados para analisar. São dados que têm que ter consideração, o Regulamento Geral de Proteção de Saúde, porque são dados sensíveis. O IoT, vão ter muitos equipamentos conectados com tudo, o Internet of Things. Realidade virtual, realidade aumentada. Inteligência artificial e análise de dados, porque para tomadas de decisão têm que ter acesso à análise de dados em tempo real. A segurança, também, muito, muito importante. Edge computing, cloud. Cloud, porquê? Porque vocês vão ter estes dados todos e que têm que ter acesso aos dados em tempo real. E no 5G conseguem fazer um download em segundos. Portanto, menos, menos... Estavam a falar na segunda-feira, tínhamos um especialista de 5G que veio aqui à Madeira, porque o Governo Regional acabou de assinar um protocolo com operadores para tornar a Ilha da Madeira a primeira Ilha 5G. Portanto, nós não estamos a falar só na saúde, estamos a falar dos vários setores e estamos a falar da Ilha, de toda a Ilha da Madeira e do Porto Santo ter uma infraestrutura 5G. E o que é que isto nos vai trazer? Robôs, sim. Portanto, cirurgia robótica, se ainda não começou em nenhum hospital em Lisboa, olhe, uma ideia, trazê-la aqui para a Madeira, porquê não? Sensorização, drones, portanto, tudo isto são tecnologias que já estão disponíveis e que podem ser incorporadas cá na Madeira através do 5G. Portanto, vai-vos trazer quais são as vantagens, trazendo maior produtividade, mais eficiência, mais flexibilidade, portanto, dar-vos a oportunidade de crescimento e menos custos. Portanto, agora falando um bocadinho sobre o paradigma do futuro, o que é que isto traz? A coisa mais importante que vocês têm que importar agora é realmente a conectividade. Nós estamos a falar do novo hospital, sim, vamos ter um hospital, vamos ter um hospital que vai ser a vanguarda dos hospitais aqui em Portugal. E na Europa, na Europa, pronto, estamos muito na vanguarda, estamos muito à frente aqui na Madeira. E o que é que nós estamos a fazer? Nós tivemos a ver ali uma apresentação virtual do que é que o hospital vai ser. Eu estou-vos a dar aqui o que é que, portanto, em termos de infraestrutura, o que é que pode ser feito dentro. Portanto, já estou a falar com o secretário da infraestrutura também e de equipamentos para conseguirmos, quando estivermos a construir o hospital, que esta arquitetura toda já esteja disponível no novo hospital. Porque não é só no bloco operatório que nós precisamos do SICG ou de uma sala ou de um certo serviço. Nós precisamos, portanto, em tudo o que é no hospital. Tanto a administração como a manutenção e reparações. Smart parking, por exemplo, quando as pessoas, portanto, vêm, os utentes vêm ao hospital. Entretimento imersivo, ambulâncias conectadas, telemedicina, controle de consumos, muito importante também, porque se vocês conseguem diminuir os custos em termos de energia, portanto, e conseguem controlar também os consumos. Eu vou-vos dar aqui depois um caso, um exemplo dos relatórios que podem ter à mão quando isto acontece. A coordenação de todo o staff, portanto, de todos os profissionais e técnicos de saúde. Assistência remota, formação imersiva para os nossos profissionais de saúde. Segurança, telemonitorização do paciente, mesmo após sair do hospital. E tudo em real time. Portanto, muitíssimo importante terem isto tudo e terem isto tudo conectado. Depois de terem tudo conectado no hospital, então, é a extensão dos cuidados para além do hospital, que também tem que ser pensado. Tanto com lares da terceira idade, por exemplo, com farmácias, com cuidados assistentes ao domicílio. Tudo ser interconectado, seja com devices, seja com o que for, portanto, telemonitorização. Mas tudo através do 5G, porque vocês conseguem ver isso em tempo real. Portanto, não há, às vezes, para salvar uma vida, um segundo conta. E é isso do que estamos a falar com o 5G. Ok. Então, alguns casos práticos que já estão a ser utilizados em hospitais conhecidos internacionalmente. Portanto, temos aqui a formação imersiva com recurso à realidade virtual. A Universidade de Limoges implementou no seu centro de simulação clínica um kit de treino imersivo, onde os médicos simulam cenários de resposta e treinam procedimentos médicos, portanto, através da realidade virtual. Com o 5G, já é possível intervir cirurgicamente e formar à distância. Através do suporte remoto dos especialistas, conseguem interagir com o campo de visão do cirurgião, através de videochamada. Também é possível a disponibilização de conteúdos imersivos com a recriação de cenários e ambientes para recuperação, formação, treino, distração, em tempo real. Portanto, se estávamos a falar de não querermos mostrar muito como é que é uma operação, por causa em termos de competitividade, nós podemos ter esses especialistas a fazerem a operação aqui, portanto, em tempo real e, portanto, através do 5G. Outro caso prático, obviamente, da telemedicina, com 5G, a qualidade de alta definição é muito, muito maior. Telemonitorização. O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira já telemonitoriza, portanto, doentes com insuficiência cardíaca crónica, através de devices IoT, que recolhem dados de saúde eletronicamente, que posteriormente são enviados para todos os dispositivos médicos e para o Centro de Monitorização e Triagem. Outro caso prático, ambulâncias conectadas e consumo de equipamentos conectados. Portanto, há um modo de otimizar a gestão dos consumos no hospital. O Hospital Beatriz Anjo já está a fazer isso, portanto, monitoriza a qualidade do ar e eficiência energética, sendo garantidas de forma permanente as condições ideais, portanto, no hospital. Através desta sensorização e monitorização, é possível a análise de desvios e, consequente, aumento de eficiência. Ambulâncias inteligentes. Os profissionais de saúde do Hospital Universitário de Birmingham realizaram o primeiro diagnóstico remoto na ambulância. Portanto, o médico do hospital conseguiu guiar o que se encontrava a prestar os primeiros socorros através de uma câmera inserida na ambulância, com transmissão de imagens de alta definição, com latência próxima de zero, num teste com rede 5G. Portanto, quando estamos a falar de uma latência próxima de zero, estamos a falar de real time. Portanto, em tempo real, nós estamos a fazer as coisas tal e igual como está a acontecer na realidade. Pronto, eu deixo-vos aqui, eu prometi que ia ser breve, portanto, deixo-vos aqui com uma frase, que para realizar não basta sonhar. Isto é uma coisa que eu digo sempre, porque na transição digital, realmente, nós vamos realizar, e nós temos que realizar. Eu sei que nós estamos aqui como profissionais que isto, se calhar, portanto, já fizeram isso. Eu, para mim, depois de ver o que é que conseguiram em ultrapassar uma pandemia global, a transformação digital, de certeza, vai ser a piece of cake, como se diz em inglês. Portanto, tenho toda a confiança que vão conseguir, também no digital e no virtual, o que já mostraram conseguir no real. Basta terem as ferramentas tecnológicas adequadas e a capacitação dos vossos técnicos, e os vossos profissionais, necessária para irem mais além. Eu acredito que sim. Portanto, obrigada. Aplausos 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 Aplausos